Eu vou continuar fazendo isso. Gente, policiais federais cumprem hoje 22 mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitos de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. As buscas acontecem em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Segundo a Polícia Federal, não há mandados de prisão sendo cumpridos nessa quinta-feira. E aí, Eduardo, tem um monte de gente presa. Mas quem financiou só tem mandado de busca e apreensão. Isso me chamou atenção. Mas a hora disso vai chegar. Eu espero. Eu espero. Continuo dizendo que daqueles mil e tantos que estão lá em Brasília, tem 900 equivocados. Agora, essa turma que estão buscando agora, quem pagou, alugou ônibus, organizou, mandou. Essa turma tem que ser enquadrada. Essa turma pensava em golpe de Estado e golpe de Estado é grave. Bom, Camargos, mais uma... Como é que eu chamo isso? Fase. Fase. Mais uma fase da lesa pátria. Agora, chegando, ou tentando chegar, em quem supostamente, ou pelo menos as pessoas estão sendo acusadas, de financiar a turma que fez aquela quebradeira lá. Décima primeira fase, Júlio. A Lava Jato chegou a cento e tantas. A gente cada dia acordava comendo quem vai ser visitado às seis horas da manhã. Agora, outros grupos estão sendo visitados. Torço muito, torço muito que a justiça se atente ao devido maneira de conduzir a investigação. Fico feliz que não tenha tido prisão agora, apenas busca e apreensão, porque é necessário montar um conjunto de provas suficiente para que as pessoas que financiaram, Eduardo, o maior ataque contra a nossa democracia, que tentaram o golpe de Estado, sejam devidamente punidas. E a punição aí não é outra que não a cadeia. E é muito mais importante para esses que financiaram, que organizaram, que arquitetaram, do que aqueles que estão lá, que também devem ser punidos, mas estão pagando um preço mais alto que os demais. Rita, agora a operação chegando, então, aos possíveis mandantes da operação. Naquele dia, porque a gente não sabe se essas pessoas que estão sendo presas, elas financiaram ônibus para uma manifestação, ou elas financiaram um ataque às três casas. Então, eu acho que ainda é prematuro diante da instauração da CPMI. Eu prefiro esperar para depois falar alguma coisa, mas as investigações têm que continuar e têm que ser conduzidas da forma mais transparente e justa possível. Ricardo, primeiro as pessoas que cometeram os crimes lá no dia 8, agora as pessoas que devem ter financiado isso tudo, e ainda precisa chegar em quem incentivou. Me parece que aí deve ser a terceira parte disso tudo. E me parece que tem planejamento nisso, né? Eu não estou achando que isso tudo é aleatório, que essas operações estão sendo desencadeadas de forma aleatória. A esmo não. Eu acho que é isso mesmo. Era mais fácil você começar por quem estava lá. O Eduardo fala isso também com uma certa propriedade do mas eu não concordo 100%, que tinha muita gente inocente naquela história toda. Todo mundo que foi para lá, de alguma forma, conspirar contra a democracia, para mim o princípio de inocência acaba aí. Porque ninguém foi protestar contra a eleição do Lula. Foi protestar, foi querer dar um golpe de Estado, terminar com a democracia. Então, eu acho que já é um erro. É diferente de quem, obviamente, entrou e depredou e quebrou tudo. Tem que separar o joio do trigo, sim. Mas eu acho que era mais fácil começar por esses, porque esses foram presos em flagrante. Depois tem que saber quem os levou até lá, quem pagou para ir até lá. E por última fase é isso, quem por trás que armou tudo isso. E vem armando há muito tempo. Eu acho que tem método e acho que vão chegar os culpados, sim. Com uma aponta final no nosso Conversa de Redação, TV Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e também o Ricardo Kertzmann. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho